Olá, Dino! Como vai? Quer aprender algo novo hoje? Legal! Bem, você já sabe o que fazer. É só apertar o botão da sua máquina para ver o que vamos aprender hoje. Olha! É o botão de cores! Vamos ver onde o próximo vai parar. Nós vamos comemorar o Dia das Mulheres. Eu só queria saber onde. Eu sei o que isso significa! Nós vamos comemorar o Dia das Mulheres no parque para conhecermos as cores. Dino, quer aprender as cores que embrulham um presente para o Dia das Mulheres? Para começar, vamos montar o nosso presente. Olha! Papel de embrulho, laço e fita. Vamos ao parque para ver quais cores podemos aprender. Já está pronto para embrulhar o seu presente? Ok! Vamos começar então! Dino, coloca a caixa marrom no meio do papel de embrulho roxo. Excelente, Dino! Agora é só levantar o papel de embrulho roxo e dobrar o papel por cima da caixa marrom. Perfeito, Dino! Agora é só prender o papel na caixa com a fita amarela. Agora é só levantar o papel de embrulho roxo e dobrar o papel de embrulho roxo e dobrar o papel de embrulho roxo. Que demais! Agora coloca o laço rosa no seu presente. Muito bem, Dino! Você embrulhou o seu presente! Você conheceu muitas cores hoje! Consegue lembrar quais foram? É isso mesmo, Dino! Você conheceu as cores roxo, marrom e... Amarelo e rosa! Seu presente é para a Dina? Feliz Dia das Mulheres, Dina! Até a próxima! Oi, Dino! Olá, Dina! Como vão? Querem aprender algo novo hoje? Ótimo! Vocês sabem o que fazer! É só apertar o botão com a cara do Dino pra ver o que vamos aprender hoje! Olha! É o botão de formas! Vamos ver onde o próximo vai parar! Patins! Nós vamos patinar! Só queria saber onde! Uf! Eu acho que sei o que significa esse floco de neve! Nós vamos patinar na pista de gelo pra conhecer algumas formas! Você sabe como patinar no gelo, Dino? Não se preocupe, Dino! A Dina pode te ensinar! Primeiro, vamos colocar nossos patins de gelo! Olhem! Patins de gelo verdes pro Dino e patins de gelo azuis pra Dina! Nossa, vocês dois ficaram lindos! Vamos pra pista de gelo pra ver as formas que podemos aprender! Estão prontos? Opa! Cuidado, Dino! Gelo é muito escorregadio mesmo! Não se preocupe, Dino! A Dina vai te ensinar a patinar como um profissional! Estão prontos pra fazer a primeira forma, dinossauros? Ok, então a patinação vai começar! Muito bem, Dino e Dina! Vocês fizeram um círculo! Vamos tentar fazer outra forma? Ok! Um, dois, três... Vai! Olha, é um quadrado! Dino, Dina, vocês acham que conseguem mais alguma outra forma? Ok, então continuem! É um triângulo! Muito bem, Dino e Dina! Vocês fizeram três formas hoje! Conseguem lembrar quais foram? Tá certa, Dina! Você fez um círculo... Um quadrado... E depois... Sim, Dino, um triângulo! Bom trabalho, meus amigos! E até a próxima! Dinossauros! O que vocês estão fazendo a essa hora? Eu acho que já é a hora de vocês irem pra cama, dinossauros! Que tal aprendermos algo antes de ir dormir? O que vocês acham? Ok! Vamos apertar o botão com a cara do Dino pra vermos o que vamos aprender hoje! Olha! É o botão de números! Vamos ver onde o próximo vai parar! Parece que vocês vão contar estrelas, Dino e Dina! Só quero saber onde vamos contá-las! Bem, não é uma surpresa! Vamos contar na hora de dormir! Espera, amigos! Vocês não estão esquecendo de algo? Hora de pegar suas toucas de dormir, dinossauros! Ok! Vamos colocar nossas toucas de dormir? Então vamos pra cama! Vamos lá! Olha esse lindo cobertor! Ele não parece agradável e macio? Certo! Prontos pra começar a contar? Ótimo! Vamos ver quantas coisas podemos ver! Uma, duas, três estrelas cadentes! Nossa! Dino, você viu isso? Aham! Ok! Vamos ver quantas mais podemos ver! Aham! O Dino caiu no sono! Dina, por que você não contar ao Dino o que você viu? Isso mesmo! A Dina viu um, dois, três vagalumes! Agora, vamos ver quantas coisas podemos ver pela última vez! Nossa, dinossauros! Vocês viram isso? Muito bom! Vocês podem me dizer quantas vitórias regias vocês viram? Uma, duas, três vitórias regias! Olha quem está chegando para brincar! É a Lua! Amigos? Amigos? É, eu acho que já está bom por hoje! Até a próxima! Olá, Dino! Oi, Dina! Como vão? Querem aprender algo novo hoje? Haha, legal! Vocês já sabem o que fazer! É só apertar o botão da máquina do Dino para ver o que vamos aprender hoje! Olha, é o botão de números! Vamos ver onde o próximo vai parar! Vamos comemorar o dia dos namorados! Eu só queria saber onde! Eu sei o que isso significa! Nós vamos comemorar o dia dos namorados no parque! Dino, Dina, querem aprender os números contando lindos corações? Aham! Primeiro, vamos pegar os nossos números! Olha! Um coração com o número 1 para o Dino e um coração com o número 2 para a Dina! Vamos ao parque para ver quais números podemos aprender! Estão prontos? Uhum! Prontos para conhecer o primeiro número de dinossauros? Ok, vamos começar então! Dino, coloque esse seu lindo coração com o número 1 no coração do dia dos namorados com o número 1! Perfeito, Dino! O coração do dia dos namorados agora tem um lindo coraçãozinho! Agora é a sua vez, Dina! Vamos colocar o seu pequeno coração com o número 2 no número 2 do grande coração do dia dos namorados! Muito bem, Dina! O coração do dia dos namorados agora tem dois lindos coraçõezinhos! Legal, pessoal! Vamos continuar contando corações? Então, Dino, você pega o coração com o número 3! E, Dina, você pega o coração com o número 4! Dino, coloca o seu coraçãozinho com o número 3 no número 3 do coraçãozão do dia dos namorados! Que demais, Dino! É a sua vez, Dina! Coloca o seu coração com o número 4 no coração do dia dos namorados onde está o número 4! Sensacional, Dina! Muito bem, pessoal! Vocês conheceram muitos números hoje! Conseguem lembrar quais foram? É isso mesmo, Dino! Vocês conheceram os números 1, 2... Sim, Dina! E os números 3 e 4! O quê, Dino? Vocês querem doces? Então aproveitem! Feliz dia dos namorados, Dino e Dina! Até a próxima! Olá, Dino! Quer apertar o botão com a sua cara para ver o que faremos hoje? Então vamos ver! Legal! Nós vamos aprender cores e números! E vamos fazer uma caça aos ovos de Páscoa! Só queria saber onde os ovos poderiam estar! Ah! A caça aos ovos vai ser no parquinho! Então vamos, Dino! Oi, Dino! Oi, Dina! Vamos começar a caçar os ovos de Páscoa! Então, onde será que está o primeiro? Vamos nos dividir para a gente achar os ovos mais rápido! Muito bem, Dino! O ovo de número 1 é vermelho! Perfeito, Dina! O ovo de número 2 é verde! Vocês são ótimos nisso! O ovo de número 3 é amarelo! Talvez você deva parar um pouco para ver se o ovo vem até você! Aí está! O ovo de número 4 é azul! Uhul! 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 Deve ter mais algum ovo aqui em algum lugar! Esse é o último! O ovo de número 5 é branco! Vamos repetir o que aprendemos? O ovo de número 1 é vermelho! O ovo de número 2 é verde! O ovo de número 3 é amarelo! O ovo de número 4 é azul! E o ovo de número 5 é branco! Muito bem! Conseguimos! Belo trabalho, vocês dois! Tchau, Dino e Dina! Nos vemos em breve! Oi, Dino! Oi, Dina! Como vão? Estão ansiosos para o Natal? Querem aprender algo novo que levará vocês ao espírito natalino? Legal! Dino, por que você não aperta esses botões que tem sua cara para ver o que vamos aprender nessa véspera de Natal? Olha! É o botão de formas! Vamos ver onde o próximo vai parar! Ah! Olha isso! Vamos fazer um boneco de neve! Só quero saber onde! Vamos fazer um boneco de neve na lagoa! Isso vai ser muito divertido! Estão prontos para começar? Ah, que legal! Mas primeiro, vamos ver o que essa máquina tem para nos ajudar a fazer nosso boneco de neve! Tá certo, Dino! É uma meia de Natal! Vamos para a lagoa! E lá a gente descobre o que tem aí dentro! Nossa, olhem amigos! Tem uma ilha no meio onde podemos fazer nosso boneco de neve! Que boa pergunta, Dino! Como vamos fazer o boneco de neve? Que ótima ideia, Dino! Se empurrarmos a neve, ela se transformará em uma bola! Vamos tentar, Dino! Vamos colocá-las na ilha? Ok, vamos lá! Uma bola para o corpo E outra para a cabeça! Legal! O que vamos fazer agora? Certo, Dino! Nosso boneco de neve precisa de braços! Dino, quer olhar dentro da meia de Natal para ver se você consegue encontrar algo para os braços? Agora, nosso boneco de neve tem braços! O que mais ele precisa? Certinho, Dino! Ele precisa dos olhos também! Dois botões pretos! Esses estão perfeitos! Agora, nosso boneco de neve realmente está começando a tomar forma! Sim, Dino! Um boneco de neve não fica completo sem o nariz! Uma cenoura para o nariz! Perfeito! Acho que o nosso boneco de neve está completo! O que é, Dino? Você acha que nosso boneco de neve deve ter algo para se aquecer? Que bela ideia, Dino! Um par de luvas e um chapéu para o nosso boneco de neve! Muito bem, meus amigos! Aprendemos muitas formas hoje e nosso boneco de neve vai ficar bem agradável e quentinho na lagoa! Até a próxima e Feliz Natal! Oi, Dino! Quer apertar esse botão para ver o que vamos fazer hoje? Vamos ver! Ah, a Copa do Mundo está chegando! E nós vamos conhecer as regras do futebol! E nós vamos fazer isso com uma bola de futebol, claro! Ah, isso não foi surpresa! A lição de hoje vai ser num campo de futebol! Então, vamos lá, Dino! Oi, pessoal! Que dia lindo hoje! O que vão fazer agora? Ah, a Copa do Mundo já está chegando e vocês também querem jogar? Mas vocês conhecem as regras do jogo? Não se preocupem! É bem simples! Vamos começar com o objetivo principal do futebol! O objetivo é acertar a bola entre as duas traves do campo de defesa do seu adversário! A cada vez que você acertar, você marca um gol! Simples, né? Vamos ver o que vocês conseguem fazer! É, pessoal, acho que é hora de passarmos para a segunda regra do futebol! Vocês só podem tocar na bola com os pés ou com a cabeça! Não podem tocar com as mãos, braços ou com as caudas, ok? Então não valeu dessa vez, Dino! Ah, não é fácil saber tudo mesmo! Vamos tentar de novo para ver se você consegue marcar um gol! Espera um pouco, vocês dois! Eu acho que é hora da terceira regra agora! Vocês não podem empurrar ou atacar o adversário! Só podem tentar empurrá-lo para longe da bola se usar o ombro, que é jogo de corpo! E mesmo assim, tem que ir com calma! Que legal da sua parte pedir desculpas, Dino! Acho melhor repassarmos as regras só para nos lembrarmos delas! Então, o que vocês têm que fazer para marcar um gol? Certinho! Tem que acertar a bola sobre a linha do gol e entre as traves! E qual parte do seu corpo pode ser usada para tocar na bola? Isso mesmo, Dino! Os pés! É por isso que é chamado de futebol em alguns países! Foot, em inglês, significa pé! Você também pode usar a cabeça, se quiser! E a regra mais importante! O que não se pode fazer enquanto estiver jogando? Correto, pessoal! Vocês não podem empurrar o adversário, só marcar no ombro a ombro! Ótimo trabalho, pessoal! Eu acho que vocês aprenderam de verdade! Por fim, ao jogar nessas regras, vocês cumprem uma regra de ouro em todos os esportes! Sabem qual é? É a chamada boa esportividade! Ser um cavalheiro em campo! Isso mesmo, Dina! Ou uma dama, né? Aproveitem, dinossauros! Até mais!